20 segundos. Isso é a séria, né? Aí ferrou. Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186, 8 da Fibra Óptica, da Vivo TV, ou pelo site www.tv.br, vou repetir, tvaberta.tv.br, e também pela live do Facebook TV Aberta SP. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização.tvaberta.tv.br, direitoglobalização.tvaberta.tv.br. Hoje o bate-papo é com César Maluco, César Maluco é ex-jogador do Palmeiras, e Fábio Marcelo, que é historiador do Palmeiras. Estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3868-2802, ou pelo site www.tvaberta.tv.br. O assunto de hoje é Copa do Mundo, e eu trouxe dois craques, de primeira linha. Meu amigo César. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Como é que você está, César? Bem, graças a Deus. Faz tempo que a gente não se encontra por aqui, né? Mas eu adoro ver o programa do senhor. Eu adoro, eu adoro, apesar que você já tirou a alegria minha, né? Mas esse era o tempo que o senhor jogava com a turma, o rei, o reinaldo. O rei, o reinaldo. Que era quando tu ia jogar, né? Jogava. Jogava, o vaguinho estava... Mas foi na área de estular, era na reserva. Mas apavorei muito ali na porta de esquerda. Eu sei, eu sei, mas é uma alegria. É uma alegria, alegria toda a minha. Eu vim aqui, meus amigos, teve lá o doutor Martins e tal, eu falei, olha, que ele é meu irmãozão, e meus parabéns pelo sucesso. Obrigado, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Vamos falar do Brasil. Vamos falar do Brasil. E o nosso historiador oficial aqui, o homem que não erra. O homem que não erra. É o Fábio. É o Fábio. Obrigado, doutor Sampaio. É um prazer estar aí novamente aí no seu programa. Eu venho sempre no programa do César, né? Aí a gente vem no programa do patrão, né? Mas ninguém te convida, você que invade. Não, o senhor me ligou. O senhor não mente. Meu telefone tocou, o senhor me convidou. Tá ali no celular. Lá no celular eu mostro. Agora é porque... O telefone não estava agendado lá no... É, é, é... Fala só o número. Mas é meu irmãozão, pode chegar lá. Pode chegar a hora que quiser. Posso invadir o programa? Pode, você manda. Agora, antes da gente começar hoje, falar da Copa do Mundo no Brasil, eu tenho um trauma desse negócio. Eu só queria saber o seguinte, Taça de Prata é primeira divisão ou segunda divisão? Ah, Taça de Prata foi disputado pelos times que não iam bem no campeonato estadual. Ah, entendi. Por isso, não é que era uma segunda divisão. Nessa época, 80, 81, 82, a gente tinha a Taça de Prata e tinha o torneio seletivo também. Todos os clubes que não iam bem no estadual, ele jogava a Taça de Prata. Prata é segundo lugar, né? O São Paulo disputou a Taça de Prata. Ele caiu no Paulista. No Paulista. Não no brasileiro. No Paulista. No Paulista, como o Santos, também jogou a Taça de Prata. O Palmeiras jogou a Taça de Prata. O Corinthians jogou a Taça de Prata. Quem não ia bem nos campeonatos estaduais, como em 1980 e 81, disputava a Taça de Prata. É para camuflar que não era a Série B, não é? Mas que era a Série B? Era a Série B. Prata é segundo lugar. É segundo lugar. Não é verdade? Não tem dúvida. E o Atlético, o time do doutor, jogou a Taça de Prata? Já não, já que foi rebaixado, infelizmente. Mas vamos mudar de assunto. Muda de assunto. Porque quem manda sou eu, lógico. Isso é de assunto, então vamos aqui para falar bem do Atlético Mineiro. Exatamente. Se não, acaba o programa por aí. Acabou. Agora, me diz uma coisa, César. Cê tá gostando da Seleção Brasileira? Olha, a Seleção Brasileira, doutor, é o Tite. Eu gosto dele, eu gosto do Tite. É, é um cara bem disciplinado. Ele não gosta do Escolari. Ele não suporta o Escolari, nem o Zagalo. Escolari, Zagalo e Coutinho, eu detesto esses caras. Eu julgo ele pela capacidade. O Zagalo, ele foi feliz na década de 60, 70, como jogador. E como treinador, porque era o futebol romântico, o futebol moleque. Nós tínhamos vários profissionais no departamento de base, com quem lançou Pelé, quem lançou vários jogadores, Garrincha e outros mais. Ademir Daguia, Rivelino, pessoal Gerson. Então, eu admiro pela sua capacidade. Agora, o Zagalo, ele veio já para a década de 70 como treinador. Ele pegou o esquadrão de 70 amontado pelo Oswaldo Brandão. Isso aí. Vamos ser justos. Eu sou suspeito de falar do Zagalo, porque eu não gosto dele, então eu sou meio... Não, mas eu acho que eu não gosto dele, porque eu não gosto dele. Falar, não, o Zagalo foi tricampeão. Pera aí, ele pegou o time que o Oswaldo Brandão, que era do Partido Comunista Brasileiro, os militares não gostavam dele e tiraram ele da... É verdade, é verdade, da seleção. Da seleção. Mas quem montou a filosofia do time foi ele. Não, quem escalou foi a turma também dos militares, que estava tudo junto, porque o Zagalo não deu um propite para nada. O próprio Parreira, que é capitão do Exército, é um cara que comandava a seleção brasileira na década de 70, 74. Coutinho. Coutinho. Coutinho morreu afogado. É, morreu afogado. Capitão Coutinho. Capitão Coutinho. Foi treinador do Flamengo, né? Pesou, era um cara... Mas a seleção brasileira com o Tite é um time bem disciplinado. É um time que joga como o Tite quer que jogue. É isso aí. Há modificações que o Tite faz. Não gosto. Por exemplo, eu acho que ele faz a suspensão muito ruim, ele não tem noção daquele que joga... Seis por meia dúzia ele troca. Então, se eu tenho o Neymar, eu não vou tirar o Neymar para botar outro no time do Neymar que não tem melhor do que o Neymar. Então ele não aceita. Você vai fazer a suspensão para melhorar. Você tem que botar o jogador no banco que seja melhor ou igual àquele que está saindo do time. Então, o Tite tem essas coisas. E tem o modo de ele falar muito bonito as palavras do Tite. O português do Tite não é o português da bola. É o português de uma universidade. Então ele explica muito, né? E o torcedor não aceita isso. E a gente que foi boleiro tem que falar a língua do boleiro. Mas ele se prendeu tanto com o Neymar que ele não quer mexer com o Neymar. Ele tem que falar com o Neymar, conversar com o Neymar, chamar o Neymar. Ou mandar outro jogador conversar com o Neymar, já que ele não quer conversar, para não se compatibilizar com o Neymar. O Neymar vem cá, solta mais a bola que é bom para você, é bom para o time. Não o Neymar achar que ele está bem e ele carregando a bola ele vai fazer o Brasil vencedor. Mas, César, a gente pega, vê o Neymar jogando, ele começa a tomar a falta no meio do campo. A pessoa, ah, tomou 10 soltos, tomou 10 soltos porque ele prende a bola no meio do campo. É, deu a última carretilha que ele deu e ele não caiu por quê? Porque ele já tinha, porque ele recebeu umas quatro chamadas do árbitro e ele ficava caindo. Tanto é que o árbitro não deu tempo porque ele ficava caindo. O árbitro ainda falou, fez assim, fez um jeito. Fala muito. Fala muito. E ele parece que gosta de levar a pancada, ele segura a bola. Diferentemente do Messi e do Cristiano Ronaldo que vai para cima. Com certeza. Ele para a bola, aí ele fica olhando para o adversário e fala, como é, você não vai me bater? Ele segura muito e toma falta. Aí ele fica nervoso. Porque o Neymar é sabedor. Se ele sair do time não tem outro para se destruir. É verdade. Porque hoje tem uma ausência de índios muito grande. Com certeza. Se o Neymar hoje realmente não jogar, o time do Brasil, como ele se desfaz do próprio adversário. É lógico. Ele acha que ele é um favorito, ele acha que eles são os melhores. Eu acho que ele está com aquela síndrome de 2014 que ele saiu. E o Brasil tomou a pancada do Zuniga na semifinal contra a Colômbia. Foi uma pancada covarde aquilo ali. Foi covarde. O covarde podia ter tirado ele do mundo da bola. Nas quartas de final contra a Colômbia, o Zuniga pegou ele. E aí na semifinal a gente... E aí a Alemanha fez aquela desgraça do 7 a 1. Porque eu acredito que não seria 7 a 1. A Alemanha jogou bem. Mas não faria 7 a 1 também. Mas não faria 7 a 1 porque você fica preocupado com o Neymar na frente. Você não ia deixar solto. E o time não ataca como atacou. O que demonstrou aquele jogo do 7 a 1? Porque a gente não tem time, pô. Se faltou um jogado... Porque o Pelé em 62 tomou aquela pancada... Machucou e entrou o Amarildo e o Brasil foi o campeão do mundo. O Brasil foi o campeão do carrinho. Mas se o senhor for analisar a Copa de 2014, o Brasil tinha jogadores que não tinham uma tradição nenhuma. Não tinham uma história no contexto nacional. Se você pegar esse Dante... Quem é o Dante? Quem é esse Davi Luiz? Quem era o Hulk? Quem era o volante? Eu vou falar para vocês. Desculpe falar publicamente, mas eu acho o Hulk um grosso na bola. Ah, é. Eu acho um grosso. Ele chuta forte. Ele é frotão. Quem é Luiz Gustavo? Eu acredito que... Praticamente você tinha quatro jogadores que você não sabia de onde eles vieram. É provável. Não tem uma origem no futebol brasileiro. Não tem. A gente não sabe. Garoto. O Celso sabe disso. Porque ele é veterano. Os garotos antigamente sabiam o dom... O cara torçava a escalação de todos os times. Hoje você não faz história no futebol brasileiro. Você pega esse do Flamengo, já foi vendido. Você vê no Palmeiras o Keno, já foi vendido. E jogador que nunca jogou no Brasil, o cara fez 16 anos, está vendido lá fora. Mas você não tem noção do que é. Às vezes a seleção não é a seleção do torcedor. Não, não é. Não é minha, não é tua, não é ninguém. De 70, de 58, 62, 70, 74, 74, 78, o torcedor fazia parte da sua seleção. Você já sabia os jogadores que iam ser convocados. E hoje, o futebol é o maior meio de ganhar dinheiro, doutor. Ah, é? O melhor emprego do mundo é a bola. Então hoje, eu como treinador, não estou falando que o Tite faz isso, mas são empresários. Quantos empresários devem ter na comissão, devem ter lá dentro da conservação. Quanto não valoriza um jogador botar a camisa da seleção brasileira? Você escala, o cara só para estar entre os 40 já está vendido, cara. Agora, me diga uma coisa, eu não consigo entender o seguinte, o que um personagem como um Dunga, que foi um péssimo capitão da seleção, péssimo, vai fazer como técnico? O cara nunca, nunca, não foi nem técnico, time de várzea. Não, mas o problema do técnico, de ser técnico, tudo bem. Mas não, você tem que ter um conhecimento. Não, não, sim, sim. É a mesma coisa com o Paulo Roberto Falcão. Nunca treinou ninguém. É verdade. Colocaram ele na seleção brasileira. É, ele treinou a Copa América de 91. Copa América. É brincadeira isso, é brincadeira. Não pode. Não pode, eu acho que, doutor, eu estive na seleção brasileira em 74, estive na turma de 40, estive na turma de 70, entre os 40, e eu estive lá e não gostei do comportamento da comissão técnica. É uma coisa bem diferente, eles estão um pouco ligando para o torcedor brasileiro, entendeu? Estão fazendo dinheiro. Eles querem fazer e quem paga é o torcedor. Aquele que não fecha a sua firma, que vai ganhar um dinheirinho, não, vamos fechar meio-dia porque futebol do Brasil, ninguém vai passar. Olha, eu liguei da Alemanha para o meu irmão, eu tinha uma loja de confecções em 74, falei, não, fecha, deixa aberto. Não, mas todo mundo vai fechar. Ah, então eu tive que fechar. Entendeu? Então eu era sabedor que o Brasil não iria ganhar a Copa do Mundo e foi a Copa mais fácil que nós tivemos, que foi a continuação do jogador de 70, só não foi Pelé, Tostão, e mais os três. Os demais foram todos. O César Caju foi. Foi, todo mundo revelindo, foi Zé Maria, foi Marinho, foi Piazza, foi Jairzinho, foi uma turma toda. Só que tem que, foi mal escalado, a equipe foi mal escalada. Não funcionou. Não funcionou. Como o Brasil agora. O Brasil agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que rezar para a Tite colocar os melhores. Olha, chegou três perguntas aqui, o pessoal de cá está participando, vamos fazer as perguntas rapidinho aqui e responder. Vamos lá, vamos lá. Tem o Leandro, Leandro é da Vila Maria. Pergunta, nesta Copa, vou passar para você, Fábio, nesta Copa do Mundo, vocês acham que o melhor jogador será o mesmo Cristiano Ronaldo? Eu acho pela ausência de ídolos que tem o futebol. O Cristiano Ronaldo é um cara que chama a responsabilidade para ele, diferentemente do Neymar. E o Messi, eu acho ele meio regular na responsabilidade. O Cristiano Ronaldo, você vê que ele chega no grupo, na Eurocopa, ele se machucou na decisão. Ele ficou no banco, ele chorava. E ele deu apoio aos companheiros. E Portugal foi campeão da Europa. Então eu acho que o Cristiano Ronaldo, além de ser um grandíssimo jogador, você tem a ausência de craques. Você não tem craques. Você chega num bar na esquina, você chega num grupo, só se fala em Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Só se fala em Barcelona e Real Madrid. Você não tem. Você falou em 70... Só não. Paris Saint-Germain. Não é. As crianças hoje torcem, o Brasil torce para esses times. Não, outro dia eu estava no Palmeiras e eu vi dois meninos. Um com a camisa do Neymar ou com a camisa do Messi. Você não tem ídolos. Você falou da Copa de 74. Você tinha um lato na Polônia. Com certeza. O Carequinha, o Ponta, maravilhoso. Poxa. Acabou com o Brasil, decisão do quarto no terceiro lugar. A laranja mecânica. Pô, você tinha a Nesca. Você tinha a Cruyff, a Resenbrink. Você tinha aquele alemão lá que era o capitão. Você tinha a Breitner. Beckenbauer. Matthaus. E depois o Lothar Matthaus. Você, cada seleção, você tinha... O próprio Peru que voltou agora, depois de um tempo, desde a Copa de 82, mesmo fazendo aquela sacanagem que fez com o Brasil em 78, que ela não tinha uma seleção... Ali não foi sacanagem do Peru. Sacanagem do Quiroga, que era argentino naturalizado peruano. Ali foi a pressão... Política, Alfonso. Foi a pressão lá dos militares que desceram... Militares. Desceram lá no vestiário e avisaram, vocês não saem vivos daqui. Daqui. A Argentina tinha que ser campeã do mundo em 78. Era o projeto, os caras... Mas você vê, fazer gols, fazer seis gols do Peru. Mas é a lei da bola, rapaz. Fazer seis gols do Peru era praticamente impossível. Eu sou o dono da casa. Que afinal seria a Brasil e a Holanda. Os caras já matavam para valer ali. Poxa, isso que é a falta de ídolos. Quem é o grande jogador da Copa? Você tem esse Lukaku, centroavante da Bélgica, que é muito bom. A seleção da Bélgica é bem interessante. É boa, é interessante. Poxa, mas é sempre a mesma coisa. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Bola de ouro? Só tem os três. Mas o torcedor brasileiro não está mais acreditando nisso, não, hein? É. Eu não sou suspeito de falar do Cristiano. Eu tenho uma pergunta para falar para você. Cristiano, eu sou nerd português, então admiro demais o Cristiano. Ele nasceu, deu de um bom para ele, nasceu para ser jogador de futebol. Outro dia ele saiu no Twitter, um colega dele de time, ele convidou para jantar o cara na casa dele. O cara foi jantar, tinha um frango e um legumes. Comeu, pensei, cadê o prato principal? Não tinha, era aquilo. Terminou, vou bater uma bola no campinho. Foi, ela ficou batendo bola, chamou um amigo, vamos bater uma bola. Mas a gente já treinou o dia inteiro? Não, tem que treinar. Aí o amigo ficou cansado, eu vou embora, ele foi nadar. É um cara que tem foco. É isso aí. Ontem mostrou a vida dele, ele está no Museu do Sporting. E lá tem grandes jogadores como o Luiz Figo. O Figo. E como o Sporting de Portugal também tem outro. A Rosa Mota é um ídolo do esporte. Jesus Correia no hockey. Então são grandes atletas que fizeram parte do esporte. Aí ele está lá, ele e o Luiz Figo. E está o Pereio, que também é um jogador da década de 40 e tal, que foi ídolo do esporte. Então, outro dia mostraram lá em Alvalade, que é o bairro do esporte, a porta que ele entrava. Ele saía, ele treinava de madrugada. O Cristiano Ronaldo... Ele tem uma academia na casa dele. Ele tem uma academia na casa dele. Tem campo na casa dele. O companheiro dele na época do esporte de Lisboa falava, pô, abriu, cadê o Cristiano Ronaldo? De madrugada ele treinava. Então ele tem uma força de vontade, ele tem uma força de ganhar. É merecedor tudo que ele tem. Já o Messi já é mais fechado e o Neymar já é mais carado. Está muito playboy, está muito playboy. O Neymar é muito encabeleireiro. Você está numa copa do mundo, você está preocupado com cabelo. O Messi também está. Está parecendo a Dersi Gonçalves. Com todo respeito a Dersi Gonçalves, a Dersi Gonçalves era autêntica e mais bonita do que ele. É verdade. Tem a vergonha na cara. Vai pro cara, que joga a bola, Neymar. Vocês que não viram a descer. Jovem, eu tinha vontade de conhecê-lo. Era um pedaço de mulher. Era uma mulher desbocada, ela era terrível, era inteligente. Tem uma pergunta aqui, é do Mário. Mário é da Vila Madalena, bem-vindo. Quando o Mário fala, César, você acha que o Brasil vai conseguir chegar nas oitavas de final? Não, o Brasil chega. Essa bola é envenenada, hein? Mário, meu irmão, estarei depois de amanhã aí na sua academia. Eu sei quem é o Mário. Um abração. Mas o Brasil tem condições. Eu acredito que o Brasil vai à final. Se vai ser campeão, não sei. Eu acho que chega nas oitavas e para ali, viu? Sei lá. Ah, não vai. Ah, não vai. Não dá. Está muito irregular o time. A garotada merece o time. Não, você vê que eliminatórias, primeiro colocado, jogando bola. Você vê que a Copa do Mundo é uma coisa diferente. É... Não, eu fico aboicido. Psicológico, mexe com as pessoas. César, você que... Eu fico aboicido, é o seguinte. Antes de começar a Copa do Mundo, todo mundo estava falando. O Tiet, os assessores, os jogadores. Agora ninguém fala mais nada, rapaz. O Neymar não fala mais. O próprio... Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Felipe é o melhor jogador. Ele é o melhor jogador. César, não tem essa coisa meio dia. Você não vê isso hoje em dia? Uma coisa que eu analiso muito, se você pegar a seleção brasileira, eu acho muita garotada, meu. É diferente da tua época. Cara, é o seguinte. O treinador parece que jogou na rua e está jogando a Copa do Mundo. É porque é o seguinte. Tem mais uma pergunta aqui, César. O jogador, o Tiet aproveita e a comissão técnica, convoca o jogador do exterior, sabe por quê? Que eles terminam a Copa e vão embora. E são sabedores que lá eles têm a vida deles. É lá, não tem a pressão. Não tem a obrigação, cara. Eu tenho... Meu clube está lá, minha vida é lá. Meu salário é alto, é lá? Meu salário é alto. É lá que eu tenho o meu avão. O avião não para aqui no aeroporto. O avião não para aqui. Não tem a pressão. Tem tudo isso, cara. É lógico. Antigamente, não. E amanhã não tinha. Não, você jogava no Palmeiras. Você se lembra em 66, o Fiola não... Desceu na antiga Guanabara. Isso. 1966. Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra. Foi o treinador, Aimoré Moreira. Aimoré... Não, era o Fiola. Não, Aimoré. 62. O Fiola foi em... 62. 66 foi o Aimoré Moreira. Aimoré Moreira. Não, não era o Fiola. Eu acho que é o Fiola. O Fiola em 58. Não, não foi o... Não. O senhor falou do time de 70, que quem montou foi o João Saldanha. João Saldanha, isso. Não, o senhor falou do Oswaldo Brandão. Não, não, foi... Eu me enganei. Não, mas o João Saldanha. O time de 70 era o João Saldanha. O Brandão foi o primeiro homem... Sim, mas teve o João Saldanha. João Saldanha. Por isso que ele não ficou. Depois entrou o Saldanha, que era... É, o João Saldanha. Agora, em 66, o Brasil perdeu. Foi desclassificado. Foi desclassificado. O treinador, que eu acho que é o Fiola, mas parece que eu estou enganado. É, Aimoré Moreira. Aimoré Moreira. Não desceu na Guanabara. Não desceu. Ficou dentro do avião, porque o povo ia linchar ele. Porque, se eu não me engano, o Aimoré, ele foi campeão em 62. Aí ele continuou para 66. Aí ele perdeu. 66 teve várias... Teve uma linchada. O próprio Parada estava. Parada estava. O Fideli jogou em 66. Eu sei porque em 68 eu fui convocado para uma discussão com a preparação para a Copa de 70. É. Então foi eu, o Dejalma Santos, a turma toda. Eu tinha meus 21 anos. Eu estava no Flamengo. E o Aimoré me convocou. E eu fui viajar com o Roberto, o Tostão. A turma só não foi o Pelé. Mas iria, claro, o Idêntico e foi convocado para 70, para a Copa do Mundo. Mas por isso que eu sei que era o Aimoré Moreira, que era o treinador de 66, que perdeu a Copa, que o Portugal até, foi o Eusébio que foi uma das maiores atrações. A Coreia do Norte ganhando a Itália, uma das maiores zebras da história. Não, olha aqui, olha aqui. Estou vendo aqui, 66, foi o Feola mesmo. Olha aqui. Estou vendo aqui. Vicente Feola. Vicente Feola. Vicente Feola. Ele treinou em 66 aqui. Foi novamente chamado para treinar a seleção. O Aimoré treinou também em 66. O Aimoré treinou em 62. Foi campeão em 62, se não me engano. Bom, enfim, isso não importa. Tem uma pergunta aqui que fala... Maldito celular, né, doutor? É, a gente já... O Google. É, o Google. Estou olhando aqui o Google. Não adianta mentir. César, você acha que o Fernandinho deve ser titular no jogo de amanhã? Eu acredito que sim. Está indo bem, Fernandinho. Eu acho que é um bom jogador para sustentar mais o meio de campo. Que a maioria das seleções, ela joga no 4-4-2. É o que o Brasil joga também. Se o Brasil, ele for um pouquinho esperto e joga no 4-3-3, vai melhorar. Nós vamos para cima deles. Mas com a volta do terceiro homem, que pode ser o meio campista também. Aí não existe o atacante, o centroavante. Que praticamente Jesus não é centroavante. É, não é. O Gabriel Jesus está... Não é centroavante. Não é uma campanha ruim. Então pode fazer um lance de ocupar o espaço ali. Vai o atacante, faz aquele rodízio no meio de campo ali e vira um 4-3-3. E pode ser realmente... Então o garoto tem condições de ser titular assim. Porque hoje não sabemos. O Brasil empatou. O Brasil ganhou. De 2 a 0. E hoje... Antes, nos jogos da mistura, sabia já que era o time que ia jogar. E agora o Tite está com o negócio de fazer segredo. Tem uma pergunta interessante aqui. Que é do Luiz Carlos. Ele é da Penha ali do outro lado da cidade. Fala, vocês são a favor da arbitragem da FIFA nesta Copa do Mundo? Com a participação de margens nos lances duvidosos? Isso depende muito do árbitro. Porque esse vídeo da FIFA... Se o juiz for lá e olhar, o árbitro for lá e olhar... E na cabeça dele não foi... Se ele tiver moral, ele fala que não foi. E volta a mudar. Porque a maioria que vai lá ver, realmente se foi ou não... Eu acho que ele deveria ser igual o Luiz. O técnico deveria ser. Então há muita... Você vê, hoje teve um lance em Nigéria e Argentina. A bola bateu na mão, no braço. Não, o cara cabeceou para baixo. Cabeceou para baixo, por isso que bateu no braço. O cara não levantou a mão, não levantou. Eu vou falar para vocês o seguinte. Mão na bola e bola na mão. Bola na mão, mas tem árbitros que... Inclusive, tem uma pergunta aqui, eu vou deixar para você responder. Agora é tudo igual, né? Agora falou que é tudo igual. É. Mão na bola, bola na mão. Aí também fez... Aí você cavou um pênalti ali. Você mete uma bolada na mão do cara. Você chuta a bola na mão do cara. Agora não adianta você marcar o pênalti, né? Os dois melhores jogadores do mundo perder, né? Eu vou falar uma coisa. Antes da pergunta, eu quero só matar esse assunto. Eu sou contra esse negócio de videotape na Copa. Juiz tem que ter liberdade para pitar. O erro faz parte do negócio. É lógico. Aí você xinga o juiz. O erro faz parte do espetáculo. Faz parte do espetáculo. É por isso que diz que todo juiz tem duas mães. Aquela que está no campo e aquela que está em casa. É isso aí. Errar faz parte. Errar faz parte. Se você xingar, brigar, então daqui a pouco vai acabar. Vai ser um negócio que vai ser... Robotizado. É, robotizado. Vai ser o Playmobil, pô. É, daqui a pouco não vai ter o juiz em campo. É, não vai ter o juiz. É como o árbitro, é como o goleiro e o centroavante. É. Ou é maluco ou... Você... César, o que... Fábio, o que você está achando dos argentinos? Tem uma pergunta aqui. Olha, a seleção argentina vem de uma eliminatória sofrível. É. Né? Ele pegou a última vaga, ganhou do Equador em Quito, o Messi foi decisivo. Eles vêm se arrastando, né? Desde 1993 que a Argentina não ganha um título profissional. Foi na Copa América do Equador. Faz 25 anos que a Argentina não é campeã. O bicampeonato olímpico 2004-2008 é sub-23. A gente não conta como profissional. Mas o time da Argentina é... Perderam-se os ídolos. Né? É Messi mais 10. Caballero, goleiro. Eu não sabia que ele jogava no Chelsea. Falhou. Esse goleiro, o Armani, era do Nacional de Medellín. Hoje voltou para o River Plate. Um goleiro normal. Isso era a força do futebol argentino. Eram os grandes goleiros. Você tem... Messa, Tagliafico... Tem um outro... Enzo Pérez. O time é nota 6. 6,5. Eu não acho que a Argentina segue. Não. Eu acho que... Eu acho que o mundo é difícil passar pela França. Eu acho que já devia ter caído. Eu achei que... Hoje foi uma... É porque o time da Nigéria é um time muito chutão de força física e não tem talento individual. É o estilo africano de jogar. Tem pouco talento na frente. Muita força física. Tirando aquele ponto à direita, o resto... Eles são muito ingênuos. Muito chutão, muita força. Eu falei, a qualquer hora vai tomar o gol. Eu vejo o Brasil e vejo a Argentina igual. É. As duas equipes são iguais. Eu vou te interromper um minuto aqui para a gente fazer um intervalinho rápido e voltamos já. Ótimo, com certeza. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Tivo Fibra Digital e 9 da NET. Disponibilizamos também nossos programas em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook, acessando facebook.com.tvaberta.tv.br. Assim você participa das lives e fica por dentro de todas as nossas novidades. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aperta São Paulo. Ligue para 3868 2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aperta São Paulo. A emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aperta São Paulo. www.tvaberta.tv.br Vídeos Estamos chegando com mais... Notícias Promoções Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Confira a programação em tempo real da TV Aperta pelo facebook.com.br TV Aperta SP Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário. TV Aperta São Paulo A emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje discutindo sobre a Copa do Mundo. Lembrando a você de casa, estamos ao vivo. Faça sua pergunta pelo telefone 3868 2802 ou pelo site tvaberta.tv.br Quando eu chamei o intervalo, tem uma surpresa aqui no estúdio. É verdade, um manequim, né? É, exato. Uma jornalista. Uma jornalista. É isso. Só aí, Néstor, desculpa se eu encarar o Flávio Chaborro e o César Maluco. Vou apresentar aqui a Karina Batista, nossa colega, jornalista, que está participando hoje aqui nesse programa pela primeira vez. Nesse programa pela primeira vez. Já conheço a casa, já sou da casa. Mandar um abraço aí para o presidente Mota e o César, né? Que é meu padrinho. É isso mesmo. Karina, a gente está discutindo bola, futebol. Diz que acabou esse negócio de ser domínio masculino, futebol. Ah, já faz tempo, né? Já faz tempo, né? Quer dizer que... Eu acho que tem uns 10 anos aí que a gente conhece uma loira todo dia, a Renata Fã, que mudou a cara do esporte. Mudou, é uma mulher bonita, inteligente. Hoje virou uma referência, não só por conhecer o futebol, por entender o assunto... Porque ela apresenta bem mesmo. Como também ela é dona do horário, né? É, não. Revolucionou, assim, a Renata. Ela está de parabéns, é uma pessoa inteligente. E isso abriu a porta para várias outras comunicadoras também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria saber o seguinte, o Brasil vai para frente nessa Copa ou não vai? Ah, tem que ir, né? Não tem como. A gente, como torcedor, como brasileiro, acho que a gente tem que acreditar sempre na nossa nação. É que, assim, a gente acostumou sempre com o Brasil dando show, sempre acostumou com goleada. Nós somos mal acostumados, né? Com certeza. Só que a gente tem que entender também que nesses últimos anos, as outras seleções, o futebol evoluiu muito, né? Então, você vê que tem muitos jogadores brasileiros atuando fora. Você vê que os jogadores brasileiros têm dificuldade, né? Quando vão jogar na Europa ou vão jogar na Ásia, têm dificuldade de já começar jogando, porque a forma tática das outras seleções, ela tem um diferencial. É que a moça entende, né? Tá dando... Aí, ó... Tô vendo, tá mandando o recado dela aí, ó. Então, a gente... Quando se fala em Copa, né? Então, todo mundo assiste. Todo mundo para para assistir. Só que nem todo mundo entende futebol. Então, né? Às vezes, aquela tia, aquele irmão, aquela irmã, a avó... Não vê o Brasil fazendo 5x0, eu acho que o Brasil tá ruim, né? Mas eu acho que eu tô que nem essas tias, velho. Eu acho que... Todo mundo é técnico, né? Não é verdade? Todo mundo. Mas, assim, a gente tem que... O nível técnico das outras seleções... Mas o nível técnico nosso tá muito ruim. Tá muito ruim. Então, aí tem os dois lados, né? Deixa eu fazer uma pergunta para a Karina Batista. A gente vai querer fazer... O que você acha? Não, não. O comportamento... Tite, na frente de São Brasileira. Olha, eu sou suspeita de falar, por mais... Eu sou palmeirense, mas eu gosto muito do Tite. Eu acho que, nesse contexto, assim, nesse... Não tinha outro nome para estar ali, né? Na oportunidade... Não tinha, né? Não tinha. Tirando o Vanderlei... A consequência que ele fez no Corinthians, né? Foi campeão brasileiro... Só não me chamar aquele Escolare lá... É... Aquele Escolare é o fim da picada. Família Escolare... Ah, mas depois do 7x1, ele nunca mais vai ser lembrado. Você se lembra? Mas esquece que ele foi campeão do mundo em 2002. Mas você se lembra aqui, César, que a gente criticou, falou esse negócio de família escolar... Não se ganha... É tudo mentira, é verdade. É tudo mentira, não se ganha jogo. Foi em 2002 que tinha um plantão de jogador bom. Não, não, ele deu o palco escolar também, tem isso também, que levou a família, o jogador que levou a família... E voltou a família... Em 2006 também teve bagunça, teve invasão do treinamento. Então, e uma das coisas que também eu gosto muito do Tite, que o Tite, ele já tinha recebido convite anteriormente, ele não aceitou em assumir a seleção brasileira, justamente por isso, porque nessas últimas seleções que foi bagunçado, como vocês citaram, depois do Penta, tinha muitas pessoas que estavam ali, que a gente sabia que estavam envolvidas, muitas escalações, muitas pessoas foram escaladas que não estavam aptas para estar ali, e o Tite bateu o pé. Ele, eu vou, mas eu vou levar a minha equipe e vou escolher quem eu quero. Bom, vamos voltar. Aqui eu estou cheio de perguntas, aqui eu vou fazendo a pergunta e a gente vai responder. Agora a Karina vai dar uma conta. É? É. Você quer ir na dona? Olha, eu estou... Você já pode ir embora, né? Pode ir embora. Você quer contar? Você quase quer contar. Não vamos voltar mais. Bom, vamos lá, vamos lá. Deixa você me ligar. O tacho do Brooklyn, Brooklyn, zona sul de São Paulo. César, você acha que a Alemanha vai chegar na final dessa Copa do Mundo? É a minha favorita. Tua favorita? Favorita é a Alemanha. Vamos lá, Fábio, você acha que o México, essa aqui já está... Você acha que o México vai ganhar a Copa? Olha, não tem uma tradição de ganhar a Copa, né? Porque vem da CONCACAF, que é uma confederação mais nivelada, os adversários são... Mas tem o seu treinador, que é treinador. Um clube que... Uma seleção que ganha da Alemanha de 1 a 0 e jogou muito bem contra a Coreia do Sul. Tem jogadores muito bons, como o Titi Arito, né? Esse Giovanni de Santos. Titi Arito eu achei meio... Mas ele é um atacante tipo... Não joga com todo o respeito do Marília. Não, sim, mas ele é um jogador que joga em campeonatos. Não joga, não joga, não joga. Mas ele é um jogador importante para a seleção mexicana. Mas tem ele, cara. Eu acho o México, eu não vou dizer que é favorito, porque como é uma seleção que nunca foi campeã do mundo no máximo, que chegou em quartas de final, é complicado para o México, né? Na hora do vamos ver, sempre acaba... Vou fazer uma pergunta agora para a Karina aqui. Valeu, você? É o público, não sou eu. Eu só estou lendo aqui. É o André do Tatuapé. Olha, morava no Tatuapé, hein? É teu amigo. Gosto bastante. Na Leste. Comerência. Você viu? A seleção do Brasil ficaria melhor sem Neymar? Não. O Neymar é... No momento é imprecedível e faz a diferença. Não tem ídolo. É muito engraçado. Até uma coisa, voltando a esse negócio que eu falei de tia, de primo, que a galera não entende, às vezes, nesse domingo mesmo, depois do jogo, minha família comentando, né, de... Ah, Neymar, que não, porque o Cristiano Ronaldo... Falei, gente, calma aí. O Neymar é uma posição, o Cristiano Ronaldo é outra. Não tem como vocês compararem. Então, assim, é muita gente criticando, falando de futebol, mas é a mesma coisa se falar que o Alisson vai... Tem a diferença. Um é goleiro, outro é... Você não acha que Neymar soltar mais a bola é mais fácil para ele e para o time? Sim. Esse jogo, principalmente, você vê que o Gabriel Jesus, o último jogo, ele ficou ali muito tempo... Não, mas o Gabriel Jesus... Não tem que fazer nada. Ele deu uma cabeçada no travessado. Exatamente. O Gabriel Jesus é peixe lá do Ronaldo, né? É peixe lá, tá lá de peixada, porque ele não fez nada, não justificou, Celso. Deu o passo de gol da Costa Rica, né? Na verdade, não tem a necessidade de deixar aquele... Como o Neymar. Agora, se ele... A gente pensando no segundo tempo, não tem a necessidade de deixar aquele centro-revante ali, porque o Neymar, ele faz isso já, né? Se o Gabriel Jesus não tivesse o padrinho que tem, ele estava lá com esse futebol dele? O padrinho dele é Jesus. Então, vai ter mais do que, gente? A contra Jesus. O que ele cai, Jesus fala, levante e anda. Levante e sai. Mais uma pergunta aí, repara-se. Ah, esse é para o Fábio aqui. Fábio, você não está sentindo falta de nossa querida Itália? Bom, isso é verdade. A partir da rivalidade... Porque as pessoas falam assim, poxa, a Itália não está, é uma seleção tetracampeã do mundo e é um empecilho a menos para o Brasil ganhar um campeonato. É um rival. Mas, lógico, não tem Holanda, não teve Itália, não teve o Chile, os Estados Unidos que vinha desde 90 não veio. A Holanda que ganhou o terceiro lugar, o Brasil em 2014 já vem mal. Não vem Eurocopa, não vem Copa do Mundo. O futebol da Itália é o seguinte, a ausência de ídolos total. Acabou Buffon, acabou Del Piero, acabou Totti, vem naturalizando os jogadores, que é uma tradição da Itália, se você pegar o bicampeonato da Itália 34, 38, só tinha argentino, uruguai e brasileiro a maioria. 62 tinha estrangeiros, aí já em 82 já a Itália não tinha mais. Jogou, jogou em 62 pela seleção italiana, em 58 ele joga pelo Brasil e em 62 ele joga pela Itália. Mas aí você pega uma Itália com Balotelli, Thiago Mota, Éder, é um brasileiro, meia boca, Thiago Mota, jogava no Juventus aqui da Moca, se naturalizou. Então a Itália, o forte da Itália que era a defesa, praticamente hoje você não tem ídolos, você tem jogadores, a seleção italiana hoje tem jogadores que não passam um sentimento de força, não tem jogadores adequados. E a Itália vem de duas copas horrorosas, 26º, 27º lugar e agora para culminar uma desclassificação. Então está no fundo do poço, a Itália está num momento crítico no futebol. Fazer uma pergunta para o César aqui, quem está fazendo a pergunta é o Carlos Eduardo Bom Retiro. César, é o meu bairro, é o teu bairro? Bom Retiro. Bom Retiro. Você acha, César, você acha que o Guerreiro vai ajudar o Peru nessa Copa do Mundo? Sei lá, eu acho, não sei se ele deu continuidade. Hoje o Peru ganhou da Austrália, mas ele acabou fazendo o gol, mas o Gareca não colocou ele no primeiro jogo, eu não entendo isso, ele estava com problema de doping, não sabe se ia ou não ia, aí teve a FIFA liberou. Aí o Gareca, o ex-técnico do Palmeiras, ele pega e não coloca ele no primeiro jogo, o Cuevas perde o pênalti e perde a classificação, joga mais que a Dinamarca e é eliminado por causa Doutor, o Guerreiro é o seguinte, é uma referência do time do Peru, claro. Jogador que vem só dar alegria a Toma da Gávea e olha os patriotas, né, e vai ter que levar a cara dos peruanos, né, porque só depende dele o Peru. Agora tem uma pergunta, Karina, você acha que o Gabriel Jesus ainda vai brilhar nessa Copa? Ah, eu torço muito, né, como palmeirense, é um menino super jovem, eu acho que tem muito futebol para mostrar, o que eu percebo muito nessa seleção é que ainda bate uma insegurança, né, foram dois jogos, mas ainda tem aquela insegurança de muitos, até porque muitos ali são a primeira vez, né, é uma seleção jovem. É o que eu falei, é muito moleque. Então é, não é nem que, ou tá jogando, é o nervosismo mesmo, a própria, as reações que teve no Neymar de não conseguir controlar as emoções, mostra mesmo essa... Mas eu não entendo, você quer que o pessoal fala o seguinte... Ele tem 20, 20 anos. Não, não tem 20, o Neymar é de 92. O Gabriel Jesus tem 20 anos. O Neymar tem 26 anos. Não, o Neymar sim, mas não é no caso do... Não, mas eu não entendo esse negócio de garotana, porque o Pelé, Pelé foi 16 anos na Copa. O Edu foi 16 anos. Como diz seu pai, o Edu não é. Futebol é bem diferente do futebol da década de 60 e 70. Não é que hoje o cara... O jogador não deu trabalho, essa garotana nunca teve trabalho de básico, em sério, cara. É verdade. E surgiram, o próprio Jesus, ele foi para a seleção e foi para o time de cima do Palmeiras. Ele é peixe do rosto, ele é peixe do rosto. É verdade. Ele é peixe do rosto. Ele jogou no time de cima do Palmeiras sem trabalho de básico nenhum, cara. E o jogador hoje... O jogador não quer nem saber. Cesar, quando você tem um dom, já começa a jogar, ele fala... Não, pô. Você vai querer orientar, não vai aceitar. Mas, Cesar, você falou da excursão de 68. O que eu quero dizer é a questão quando a gente fala de moleque, é o estereótipo hoje da pessoa. Brinquinho, tatuagem, cabelinho com chuteira verde, cor de rosa. Hoje o moleque, ele tem 26 anos, ele tem cara de criança. Ele não tem uma cara de um adulto como era na tua época. Com 26 anos já era casado, rapaz. Não, mas é o que eu falo. Eu com 26 anos já era casado. Com 26 anos eu já tinha filho, rapaz. Mas você vê a molecada hoje... Na verdade, eu tô. Ô, Cesar, mas você vê hoje a molecada, eles têm... O estilo deles é mais moleque. Você pegava a seleção de 82. Todos eram veteranos. Aí você pega, tudo bem, o Sócrates com barba, o Júnior com aquele cabelão black power. Você pegava o Luizinho, você pegava os caras... Os caras tinham esse jeito. Olha, foram eliminados, eram favoritos. Mas é o seguinte, Fábio, muitos jogadores que foram para o exterior foram jovens. Sim. De repente surge... A maioria dos jogadores que estão na seleção foram para o exterior sem condições de jogar no exterior. E a criançada nem conhece esses caras. Nem conhece. Porque a maioria deles que vão para o exterior são ídolos no país. Pode ver. É verdade. Saem muito cedo do Brasil. Muito cedo do Brasil. E perdem aquela união com o povo. E tem mais um agravante aí. Cada um não tá acostumado a jogar junto ou se confrontar. Então bota junto, os caras não sabem jogar junto. Então ele sabe provar... Porque é uma seleção... Um não conhece o outro... É verdade. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Então eu passo para vocês. Seleção, você tem que ir bem preparado. Porque não fica acreditando que vai chegar lá na seleção. Você vai fazer o mesmo treinamento físico. Vai ter o mesmo coletivo. Não vai ter nada disso. Nem tem tempo. Não tem tempo. Você vai chegar lá e tem que ir bem fisicamente, tecnicamente, bem. E às vezes você vai bem fisicamente e tecnicamente e você não é titular. Aí você se mata. Aí perdeu. Aí você perde todas as condições. A Copa do Mundo é diferente. Porque a seleção brasileira é duro, rapaz. É duro entender cabelo de dirigente e do treinador. O treinador tem a sua preferência. Tem. Claro que tem. Você vê o caso do Tite, que treinou o Corinthians, treinou o Palmeiras. E poucos times que ele treinou, o Tite, foi o grande... É, ele treinou o Caxias do Sul. Ele levou o jogador do Caxias do Sul. Não. Treinou o Grêmio, né? Treinou o Grêmio. Pouco tempo. Levou os jogadores do Grêmio, levou o jogador do Palmeiras. Foi jogador do Guarani, da portuguesa. Da portuguesa, da portuguesa do Corinthians, a gente foi obrigado a levar. Porque Jair seria o terceiro goleiro meu, a opinião minha. Porque quem, para uma seleção brasileira, para uma seleção brasileira, tem que ir realmente quem está no momento bom. Entre o Jailson e o Cássio, Jailson estava em melhores condições do que o Cássio. Tem uma pergunta interessante aqui. Uma pergunta geral aqui. Você tem uma depois para a Karina aqui. Primeiro eu vou fazer a geral, depois eu faço para você, Karina. Pergunta geral. Vocês estão surpresos com o futebol da Croácia? É, o futebol croata é o futebol da Iugoslávia. É um dos países que... A Sérvia não está tão bem. A Croácia, ela vem muito bem. Ela tem jogadores como o Modric, que joga no Real Madrid. Peresic também, que é um grande jogador. Raktit, que joga no Barcelona. Só o jogo que eles fizeram contra a seleção da Argentina, eles deram um baile. E hoje eles acabaram classificando a Argentina, porque ganharam da Islândia. Eu achava que eles iam perder. Mas em Copa do Mundo não tem. O futebol da Iugoslávia era muito forte. O futebol croata é um futebol latino, como era a Romênia, que hoje há muito tempo não vem em Copas. Mas tem grandes jogadores que atuam em grandes campeonatos, principalmente em Real Madrid e Barcelona. Você pega o Mandzukic, que jogou no Atlético de Madrid, hoje joga no Juventus da Itália, um jogador alto. Então eles têm muita força. São fortes. São fortes. O esporte iugoslavo, tanto o vôlei, o handball, eles têm basquete, que era o forte deles. Eles são jogadores, eles têm muitos atletas. Eles são fortes. O que me surpreende nisso aí é um país pequeno como a Islândia, de 300 mil habitantes. Você fala que tem 150 mil homens. Você tirar os velhos e crianças, é um país que você reduz a população masculina em 50, 60 mil homens. Você consegue fazer uma seleção que prepara o físico. Você vê que eles correm e voltam. Eles têm muitos atletas. A união é tudo, gente. Então vamos para lá e vamos descer e vamos chegar. É um país que está criando. Não, mas você vê que muitos atletas têm profissões paralelas também. É verdade. Não se deixaram assim nos últimos seis meses, nem um ano, as suas profissões para se dedicar a todo mundo. E hoje também você tem muita essa coisa. Eu sou contra de um jogador que nasce num país e joga pelo outro. Você pode ser filho de estrangeiro, por exemplo, esse jogador da Suíça. Tem o Mazinho. Não é de Kosovo? Ele é de Kosovo. Tem o Mazinho. Você não viu que ele comemorou? Ele faz assim, ó. Ele fez assim, botou a língua de fora. É o símbolo. Isso daí é urbaneses que moram na Suíça em acampamentos refugiados, mas ele não é suíço. Ele não é suíço. O futebol suíço tem muito turco, muito africano. Eu sou contra. Eu acho que tem que... Se você é filho, por exemplo, o Lukaku, ele é filho de Congolês, que é o Zaire e tal. Ele joga, ele nasceu na Bélgica. Então, aí eu acho certo. Mas tem o Mazinho, o filho do Mazinho. É, tem três perguntas aqui. Vamos fazer as três perguntas. E o negócio, só para não me contar, doutor. E cortando, o time que eu acho uma seleção fraquíssima é a seleção da Rússia. Fraca. A dona da festa. É brincadeira. De pegar a Arábia no começo, que estava no final do ramadão ali. Todo mundo já... Sei, né? Quarenta dias de jejum ali. É verdade. Isso aí só para enganar mesmo. É uma seleção bem fraca. Hoje eu vi o jogo contra o Uruguai. O Uruguai, foi ontem. O Uruguai acabou. 3 a 0. O Uruguai acabou. Ninguém esperava. Muito fraco a Rússia. E o Uruguai está crescendo, hein? Está crescendo. O jogo contra o Uruguai. Eu gosto do Uruguai que ele tem aquela garra sul-americana. Você conheceu isso aí. E outra seleção fraca que fez uma grande eliminatória é a Polônia. Foi muito mal. Foi muito mal. Muito fraco. A Polônia teve bons jogadores. A Polônia revelou muito. Teve. Boniek. Ziuba. Milinarzik. Lembra? Teve grande. Karina, você acha... A Bruna. A Bruna da Vila Carrão. Ela pergunta para você, de mulher para mulher. Zé Hélio também. Karina, você acha que... Ih, mulher para mulher. Isso é comercial, hein? Comercial. Marisa. A Marisa não me pagou, né? Não vou pagar. Karina, você acha que nossa seleção deve ter alteração nesse jogo? Para a Sérvia, eu acho que o Tite não vai mudar muito, não. Porque querendo jogar por um empate para a classificação, não sei se ele vai querer... Eu acho que ia dar banco para o Renan Neymar. Eu botaria o banco para o Neymar. Será que o Diego Costa saiu jogando? Ele estava machucado, né? Exato. É, ele teve lesão, o que foi diferenciar, assim, para mim, mudou completamente o jogo, né? O Willian, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, eu achei que não foi tão bem. No segundo, para mim, eu gosto muito do Willian, mas ele não se encontrou na seleção ainda. É verdade. Ele não se encontrou na Copa do Mundo. Mas eu acho que não vai ter muita diferença. Na Copa do Mundo, cara, ele vem jogando bem. A emenda aqui, ó. Agora, eu tenho o seguinte, seleção, jogar pelo empate, é derrota, hein? Como em cima da Sérvia, a única final que jogava pelo empate, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, eu queria que você respondesse, tá? Vendo bem nesse sentido, o Cristiano das Perdidas, aqui de perto. Você acha que a Sérvia vai dar trabalho para o Brasil? Vai. Vai porque a Sérvia... E ela precisa, né, também. Ela precisa ganhar. Então, ela fala o seguinte, olha. Já que o Brasil é favorito, vamos para cima deles. Exatamente. E vai o Brasil, vai aquela, não, o empate está bom com a gente. E o Brasil não está assustando. E o Tite vai fazer, realmente, não digo no início do jogo, mas, quando tivesse uns 30, 35 minutos, começar a se defender, porque o empate é nosso, nosso, aí que está o perigo. Mas jogar pelo empate é o perigo. É o perigo, é o perigo. Tem empate para cima. Tem empate para cima. 0x0 é um perigo. Não faça isso, não. Já tem que arrebentar logo no primeiro tempo. Arrebenta, arrebenta, vai jogar. Arrebenta e acabou. E tem a Thaís. Fazer quando o senhor jogava na época do senhor, né? Eu ia para cima dele e acabou, pô. Acabou para mim. No Atlético, meu freguinho. Aqui, está aqui, ó. Meu freguinho. Meu freguinho saiu sem querer, eu juro. Saiu sem querer. Vou avisar a produção. Não vem mais. Não vem mais. É isso aí. Carina, você tem uma opinião desfavorável ao Galo Mineiro? Se você tiver uma opinião... Eu ia perguntar porque o Galinho está ali. É porque é o Galo Mineiro. É, é a homenagem. É a homenagem. Se você tiver uma opinião favorável, você pode assumir o lugar dele aqui. Então, eu adoro o Galinho Mineiro. Está vendo? Já pegou para o lugar. Tem aqui uma pergunta. A Thaís Santana para você. Carina pergunta. Carina, você acha que o Neymar está sendo muito cobrado? Eu acho. Eu acho pouco. Pelo que ele ganha? Ah, então. Mas aí, agora... Eu ganho muito o Mendo. Eu sou conhecida por ser a defensora dos jogadores. Eu acho que as pessoas... Vê muito números e esquece do ser humano. Lógico que são poucas pessoas que têm esse privilégio de ganhar milhões e tudo mais. E é o preço que você se paga, né? A partir do momento que você escolhe... Não só o jogador, mas o Neymar, ele é uma pessoa da mídia, né? Então, é um preço que tem que se pagar. Olha, só que é um ser humano, eu acho que ele se esforçou muito para estar ali, né? Ele poderia realmente, como muitas pessoas, Ah, ele fingiu que se machucou no começo do ano, numa copa e tal. E... Então... E a pressão, infelizmente, ela geralmente... Se o cara não tem uma cabeça boa, ela vai para o lado contrário, né? Carina, tem o seguinte. O Neymar, ele tem seus assessores, tem aqui... Sim, tem o pai dele que vem fora. Tem que ter uma preparação, cara. Agora, por muito menos, acredito eu, e tenho certeza, que o Gabriel Jesus está mais preparado para ser um ídolo do que o Neymar. É, na verdade... Pela miudade dele. Sim. E Neymar não tem a miudade nenhuma, cara. Ou ele vive a vida dele com as meninas lindas que ele tem do lado. Não, agora ele é só da Bruna. É? Não tem mais meninas. Bruninha, Bruninha. Não tem nada a ver. De repente, ele vai separar de novo. Até que prova a contrata. É isso. De repente, ele vai separar de novo. É que hoje também... Eu acho que Facebook, Instagram... Isso daí atrapalha. Essas redes sociais. Mó atração do Brasil. E assim, as pessoas, elas deduzem muito as coisas e já saem jogando como se fosse informação. Quem vai substituir o nome do Edson Alencimento vai ser Gabriel Jesus. Assim esperam. Não acredito. Assim esperam. Não acredito. Ele é bom de bola. Desde o juvenil do Padreira, só acompanhei ele. Não acredito. Até porque ele foi de uma passagem pelo galo. Não, não, não. Se viesse pelo galo, o senhor... Não, 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 ó. Não sei. Gabriel Jesus. Não, não, não. Vai substituir o lugar. Já que está vazio, cara. O ídolo está vazio, doutor. Nunca, jamais. Está vazio, doutor. Está vazio, mas o Pelé é Pelé. Eu acho que o Gabriel Jesus pode fazer a sua história. Você pode falar. Nem o Neymar chega perto do Pelé. Mais do que o Neymar. É bem difícil. Mas o Neymar nem chega perto do Pelé. É verdade. Nem chega perto do Pelé. O Denner era melhor que o Neymar. O Denner foi o maior jogador que eu vi jogar. O Pelé disse. Atacante da Portuguesa de Desportes, a Copa São Paulo de Futebol. Qual a tragédia, Mó. Outro dia mostrou um vídeo do Denner. O Vasco nem pagou. Olha, é uma dos... Pagou a mulher dele, sim. Não, pagou nada. Pagou nada, nada. Foi uma portuguesa que pagou. É. Quando ele morreu, ele estava no Vasco. Ele jogou no Grêmio. Ele estava no Vasco. Por isso que a portuguesa estava no transo. Esse ia ser um monstro de jogador. Esse sim. Esse seria campeão do mundo com a seleção brasileira. Você já era bola de ouro, bola de diamante. Que jogava esse menino. Esse menino jogava. Morreu naquele acidente. O Pelé falou. Esse cara seria meu sucessor. Ele falou. Agora, quem sabe por que o Pelé fez a propaganda com o Gabriel Jesus e não fez com o Neymar? Vai ver que tem tipatia. Mas ele matou a charada por causa do Danayne, né? Que é do Ronaldo. Isso daí. Aí essa parte do marketing. Aí tem publicidade. O Gabriel Jesus é bem acessorado. É lógico. Ele é peixe lá do outro, né? Se eu tivesse um padrinho daqui, eu estava jogando com a minha idade. Estava lá assim. Você pode ver que de campanha, até mesmo de campanha. Se você perceber, o Gabriel Jesus está muito mais envolvido em campanhas solicitárias para essa Copa do que o próprio Neymar. Peixe aqui dentro, a gente corta a cabeça. Chegava peixe. Ah, eu sou peixe. Peixe, paga a flexão aí. É isso aí. Verdade. Acabou. Vai, sobe as escadarias. Lembra quantas escadarias... Nem fala. Quantas escadarias a gente subiu? Nossa Senhora. E fugir da concentração? Concentração não podia fugir. Não podia. A gente... Porque a gávea era aqui e o exército era aqui. O lavo os caras achavam que você era terrorista. Você se empiava. Você está fazendo isso. Volta para lá, cara. Gente... Bartolomeu Mitri. Está no final. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês. Vocês fazem as considerações finais sobre a seleção brasileira nessa Copa. Especialmente amanhã. Dá um foco na manhã. Começando com... Vamos começar com a nossa... Por gente... Por beleza. Começa por beleza. Por uma beleza. Mulheres. Que beleza seria ela, naturalmente. Depois eu. Isso, isso aí. Bem, eu como amante do futebol e eu sou patriota. Eu desejo toda a energia positiva. Sou uma boa moça. Acho que a gente... Independente de tudo que está acontecendo com o Brasil politicamente, que a gente sabe que não é uma fase muito difícil. Muito fácil, quer dizer, né? É uma fase muito difícil. E... Lógico que eu acho que o futebol não pode mascarar. Mas acho que não pode... A gente não pode transportar toda essa raiva, toda essa energia ruim, né? Que a gente tem com os maus políticos que tem no Brasil para a seleção. Então, eles estão representando a nação. A gente tem que torcer, né? Eu acho que ultimamente, não só para a seleção, mas para todos os clubes, né? Aqui, nós três que somos convidados, somos palmeirentes. A gente sabe como o torcedor ultimamente... O César perdeu o convite. Ultimamente, né? As pessoas, elas cobram demais, elas cornetam demais. Justamente por ter essa vida... Ah, né? Os jogadores terem essa vida, essa exposição. Mas eu acho que a gente tem que torcer até o final, acreditar até o final. E eu sou Brasil forever. Maravilha, isso aí. César! Primeiro, obrigado, doutor, pelo convite. O senhor é irmão, Carlos. Eu sei, eu sei. Apesar de ter feito uma... Você é um padrinho aqui dentro. Apesar da gafa que você deu aqui hoje, né? Não, mas a verdade é o que me deu dinheiro, rapaz. Olha aí, olha aí, continua, viu? O cara provou. É, é, é. É o seguinte. Ele provou. Muito obrigado, doutor. Sua audiência maravilhosa que o senhor tem. Está dando uma força para o César, maluco. E sobre a seleção, é o seguinte. Pessoal, é bom. É bom o Brasil ganhar. Vai ser melhor para o Brasil. Em geral. Em geral. Então, desejo a garotada aí que tenha bastante sorte. Consigamos ganhar esse jogo de amanhã. Dos 4, 5 a 0. Para deixar todo mundo tranquilo. Estarei esperando você no aeroporto. Um beijão a todos. Fábio, obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor Sampaio, César, prazer também, Karina. E vamos torcer muito. A gente tem que ter fé, fibra. Vamos pra cima. O Brasil é 5 vezes campeão do mundo. A gente não pode misturar política, economia. Isso aqui é futebol. Mas é bom. Mas é bom pro Brasil. Isso. Né? Então a gente vai torcer aí muito. Posso mandar 3 beijos? Pode mandar até 10. 10? Ai, não dá. Dá o Adriana e Tatiana. Um beijo, minhas amigas lá do bar. E mamãe? Minha mãe também. Você não deixou terminar? Já está em 4 meses. Pô, já é especial. Já é o próximo mês, doutor. Minha mãe e meu irmão estão me vendo. Um beijo a todos aí. 5 vezes. Você falou 10, só falou. Obrigado, doutor. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu queria agradecer primeiro a Karina que veio aqui hoje. Eu queria agradecer também o doutor, ao César, pelo convite. Vim meio na correria. Agora, Karina, semana que vem a gente vai fazer uma rodada aqui. Você quer estar aqui conosco, ao vivo? Opa, terça-feira? Terça-feira. Em geral é terça, né? A vivo. Estarei aqui com o maior prazer. É, eu como a gente... Mas chega com mais calma, conversa mais. Vai ser um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você. Que a gente seja a primeira de muitas vezes. Obrigado. E é isso. Me siga nas redes sociais, arroba Karina Batista Underline. Karina com C. Até na hora que eu vou ver Karina, que eu vou dizer não. Karina com C. É, Karina ali. Pra quem também quiser conhecer um pouco mais de mídias, né? Tem bastante coisa legal. Ok. Obrigado, Karina. Obrigado. César. Irmão, obrigado mais uma vez. Você é a minha inspiração, a minha fonte inspiradora. Obrigado. Apesar de a gente ter tido muita alegria em cima de você, das canetadas que a gente dava em você... É, realmente verdade, doutor. Apesar de a gente ter botado você no banco... Isso, mas... Mas deu muita alegria. Faz par da bola. Faz par da bola. Você não tem mágoa, você não leva mágoa. Jamais. A gente acompanha. Fábio. Obrigado. Vocês estão aqui terça-feira. Terça-feira, está aqui. Doutor, posso só falar uma coisinha? Fazer uma coisa rapidinho. Falei, eu tenho o meu livro, né, que eu escrevi... Traga o livro aqui para uma vez. Não, não, não. É isso que eu queria falar. Ele não é impresso, ele é digital. Claro, mas... O Palmeiras, um sonho olímpico, é a história de 43 modalidades do clube, que eu escrevi durante quatro anos. Que legal. E eu estou vendendo digitalmente. Qualquer pessoa que tiver interesse, custa 50 reais. Através do meu e-mail. Eu posso falar meu e-mail? Claro. Fábio SEPalmeiras, arroba gmail.com. Deixa eu te falar uma coisa, Fábio. Aproveitando, tem um minutinho aqui. No meu último minuto final, é o seguinte. Eu queria cumprimentar a diretoria do Palmeiras por ter montado um departamento de esporte de boxe invejável. Eu conheço o boxe, e digo para você, tranquilamente, a maior força do boxe nacional... Palmeiras. Está no Palmeiras. O Paco Garcia, o Cubano lá, que dá cena... Monstruoso. Palmeiras ganhou tudo. Eu vou falar com o presidente Maurício, para ver se nos empresta o espaço da luta. Isso. Que tem um lançamento, se eu estou trazendo... Isso, a gente vai trazer um especialista em artes marciais filipinas aqui. Dois dias. Dois dias. Sexto e sábado, sim. Sábado e domingo? Sei lá, sexto e sábado, sábado e domingo. Aí a gente combina... Espaço pequeno que... Espaço pequeno com... O Maurício não vai negar. Está bom. Está bom? Estamos juntos. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, gente. Eu vou me despedir por aqui. E agradecer a você de casa. Aguardo vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado e até lá. E agradecer a você.